E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, beleza? No vídeo de hoje eu estarei falando sobre algo que infelizmente acontece nos nossos dias e que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, enfim, a indústria dos cosméticos principalmente escondem de nós e nos pregam que é uma necessidade nós usarmos protetores solares nos dias de hoje que o sol é mau, que o sol causa câncer, que o sol é maléfico, que ele traz diversos prejuízos pra nossa saúde e assim por diante Mas pare pra pensar por um momento, nós estamos na Terra há milhares de anos No entanto, só de 1900 pra cá, 1900 bolinha alguma coisa, que começou a ser produzido protetores solares e começou a ser dito que o sol causa câncer de pele, que o sol causa outros problemas de saúde No entanto, até 1900 pra trás de todos esses milhares de anos, o ser humano sempre passou a maior parte do seu dia no sol trabalhando no sol, sempre também esteve em contato com o sol de forma geral e todos esses milhares de anos eram quase inexistentes, pra não dizer inexistentes em vários povos nativos o câncer de pele e outros problemas de saúde que eles alegam que o sol causa Então, qual é o sentido disso? E outra coisa também, qual é o sentido de que justamente junto com o advento dos açúcares refinados dos produtos industrializados e do protetor solar é quando houve um boom de crescimento exponencial cada ano que passa aumenta cada vez mais o câncer de pele Então, se o sol causa câncer de pele, em toda a nossa existência teria realmente inúmeros e inúmeros casos semelhantes, mais ou menos, em maior quantidade de ano a ano de cânceres de pele No entanto, até 1900, 1800 e pouco, era praticamente inexistente E claro, isso fica claro pra qualquer pessoa que parar 5 minutos pra pensar sobre isso que o problema não é o sol, o problema não é tomar sol, o problema não é trabalhar no sol O problema são tantos outros fatores que contribuem pra oxidação dos nossos organismos, das nossas células e que mais cedo ou mais tarde, culmina em vários problemas de saúde, sendo um deles câncer de pele E infelizmente, algo que a indústria farmacêutica não te conta é que o protetor solar, ele contribui para o câncer de pele Isso porque o protetor solar, ele é um cosmético que tem várias substâncias nele vários ingredientes E desses ingredientes, várias substâncias são tóxicas, são prejudiciais para o nosso organismo Especialmente, os parabenos e alguns ingredientes que agem como xenoestrógenos no nosso corpo Ou seja, eles têm a ação de um estrogênio, de um hormônio predominantemente feminino Ou seja, faz mal também em excesso para as mulheres, mas vai fazer mais mal ainda para os homens Só que como homens, em sua maioria, não usam protetor solar Então, no geral, no fim das contas, acaba fazendo realmente a maioria das mulheres tendo prejuízos com esse tipo de produto Porque são preocupadas com a saúde da pele e assim por diante No entanto, acontece que com o estilo de vida moderno Nós acordamos, saímos de casa, vamos para o trabalho No carro, entra no trabalho, você não tomou nem 5 minutos de sol aí E o sol da manhã que é fraco Aí você vai almoçar No processo de entrar no carro, para ir e para a volta Também não foi nem mais 5 minutos E a tardezinha sem volta já nem tem sol praticamente Como que isso vai ser prejudicial para uma pessoa Sendo que todas as outras centenas de anos, séculos de anos anteriores Nós tomávamos sol aí 6, 8 horas, 10 horas por dia Então, é inaceitável que a indústria dos cosméticos Tente enfiar a goela abaixo que um protetor solar é essencial Veja bem, nós não estamos falando de você tomar o banho de sol De forma adequada, de forma inteligente Como já existia, né? Inclusive várias pessoas com tuberculose, pneumonia E várias doenças infectocontagiosas Iam para os chamados solários Que eram locais onde havia terapia do banho de sol As pessoas iam para esses locais que eram em campos abertos Em alojamentos abertos Para tomar sol diariamente, de forma adequada, inteligente Como uma terapia Em poucos dias, em poucas semanas, dependendo da gravidade A pessoa se recuperava do seu problema de saúde Ou reduzia drasticamente os seus sintomas Enfim, o sol, inclusive por algumas culturas É considerado até um deus Tem o deus sol De tão benéfico que de fato Os nossos ancestrais entendiam que ele era Mas com a modernidade A indústria dos cosméticos diz que ele causa câncer de pele Que ele é prejudicial Só que, por incrível que pareça Ele só passou a ser prejudicial de 1900 para cá Nos outros milhares de anos Ele nunca foi prejudicial Então, chega a ser uma afronta A inteligência humana Essa capacidade deles manipular as pessoas Então, claramente Se você for para o litoral Ficar dois, três dias O dia inteiro no sol E você é uma pessoa que não toma sol regularmente Isso é prejudicial Então, sim Para esse tipo de caso específico Você deve passar protetor solar Só que entre os protetores solares Também tem aqueles que não são as melhores opções Enfim Mas só para você entender Os salvo-vidas do Havaí Eles ficam o dia inteiro no sol Eles têm a vitamina D por volta de 150 E a vitamina D só é produzida em contato direto com o sol Se passar protetor solar 95% a 99% é bloqueada a sua proteção Então, se eles têm esse nível de vitamina D Porque eles não usam protetor solar E esse tipo de pessoas Tem uma das menores incidências de câncer de pele Para você ter noção Se realmente passar o dia inteiro no sol Qual fosse o problema de saúde Um problema Para ter problema de saúde Eles teriam aí boa parte de câncer de pele Mas não é isso que acontece E o foco desse vídeo que eu quero passar É sobre as substâncias tóxicas Que tem nos protetores solares Para começar Os parabenos Que eles estão em qualquer cosmético Perfumes, hidratantes, cremes, maquiagem O que quer que seja de cosméticos Até em alimentos E vários outros produtos Tem parabenos Quando você lê metilparabeno Não sei o que parabeno É conservantes petroquímicos Ou seja, eles são conservantes Derivados de petróleo Que vai ter ação no nosso organismo Como xenoestrógenos Como estrogênios Que é um hormônio predominantemente feminino E que vai causar uma série de reações Porque ele vai ocupar os receptores De estrogênio no nosso corpo Só que ele não vai ter as mesmas funções Benéficas desse hormônio Nas quantidades ideais Além também de que no médio e longo prazo Vai aumentando cada vez mais Ocasionando excesso Então só de não ter as mesmas funções E depois no médio e longo prazo Ficar em excesso Isso vai causar uma cascada De reações maléficas Dores de cabeça Enxaquecas E tantos outros problemas de saúde Que claro, conforme o tempo passa Vai ficando cada vez mais prejudicial É um fato E claro, não só esse tipo de substância Os parabenos Mas tem outras substâncias também Que tem também a ação de xenoestrógeno A ação estrogênica do nosso organismo E que vai causar vários malefícios No médio e longo prazo Enfim É só você ler o rótulo De um protetor celular Quantos nomes você Uma criança de 10 anos Conseguiria entender Só pra você ver o quão artificial É esse tipo de produto E claramente É um ditado bem simples Você teria coragem De colocar na boca O protetor solar? Se você não tem coragem De colocar na boca E de engolir Porque geralmente Nós só temos isso com alimentos É porque também na pele Não fará bem Aliás, a pele é uma das formas Que nosso corpo mais absorve Substâncias tóxicas Então realmente Os protetores solares São prejudiciais Já tem vários estudos Comprovando Que ele de fato É um dos fatores causais Do câncer de pele Embora é claro Haja vários Inúmeros outros fatores E se não Tomar sol De forma regular De forma inteligente Não é um fator De câncer de pele Outro quesito Também do protetor solar Que há protetores solares Químicos E protetores físicos Com óxido de zinco Entre outros nutrientes Essenciais Então prefira sempre Os físicos E claro Use realmente Conforme a necessidade Ou seja Quando você for pra praia Passar o dia inteiro no sol E você não tem Nenhum costume De tomar sol Ok? Passar pra ir trabalhar E que do começo do dia Até o final do dia Você não tomou nem Dez minutos de sol Direto É o cúmulo É realmente Desnecessário Esse tipo de ação Porque realmente Dia a dia Usando protetor solar Você vai carregar Seu corpo de estrogênios E prejudicar O seu metabolismo E tantas outras funções Do seu organismo Basta você fazer o teste Meça seus hormônios Testosterônios Estrogênios Progesterone E assim por diante Se abstenha totalmente De protetor solar Por seis meses Por um ano E repita os exames Você vai perceber A melhora absurda Que vai ter Nos seus marcadores Hormonais Ok? Basicamente é isso Tenha essa consciência De que A cada ano Que passa A indústria Dos cosméticos Dos produtos De cosméticos Em geral Tenta mostrar Caminhos pra você De que algo faz mal E te apresenta Um produto Pra você usar Claramente Pra você se tornar Cliente dele De forma regular Então tenha noção Disso Qualquer cosmético Que você for Adquirir Você lê um rótulo E você não teria Coragem de colocar Aquelas substâncias Pra engolir Pra se alimentar Daquilo É porque realmente Não faz bem Não fará bem Pra você Dito nenhum A sua pele absorverá E te causará Os mesmos problemas Ou talvez até maiores Do que Se você engolisse Dependendo da substância Que for Então tenha noção Disso Procure realmente Os protetores solares Mais naturais possíveis E use realmente Em momentos De extrema necessidade Como citado Espero que vocês Tenham gostado Inscreva-se no canal Aperte o sininho Pra receber as próximas Notificações Dê um like Dê um seu dislike Se você não gostou Comenta por que Que você não gostou O que eu posso Estar melhorando Enfim Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Seus familiares E basicamente é isso Tamo junto Sucesso Uma saúde e excelência Pra todos nós Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau, tchau.